Ah, tá cheio de energia, hein? Energia é quem tem a minha empresa. Como assim? Entrei pro Mercado Livre com a Engie. Agora a minha empresa usa energia sustentável e economizo na conta. Deve estar um trabalhão pra migrar. Moleza, o pessoal da Engie ajuda com tudo, é uma maravilha. Agora entendi. Por isso você tá cheio de energia assim? Você não fez nada? Vamos jogar mais uma, então? Simule e saiba como sua empresa pode economizar. Engie, sua parceira no Mercado Livre de Energia. Engie.